A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ele do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse Ela disse meu amor eu confesso Estou casando Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando sem carinho E sair contando os passos Recebi o convite do seu casamento Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ele disse meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Que você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro os teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfrio o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma trança Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão ruim É por isso Que nem dormindo Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Nem dormindo Eu esqueço de um outro Amém E uma saudade Só um caso e nada mais Só um caso e nada mais Sem nem desirlos Bom... Isso para mim Legenda Adriana Zanotto